Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, gente! Hoje, finalmente, eu vou ver como é ser o Pimp e o Picles. Eu acho que quem acompanhava aí o meu outro canal, o Mundo da Rei do Rui, né? Quem acompanha, porque ele ainda existe, a gente ainda posta lá, um pouco menos, mas ainda postamos. Quem acompanha aí o canal dos meus cãezinhos, Pimp e Picles, sabe o quanto eu amo eles, galera. E hoje eu vou viver uma vida de cachorro, desde ele ser, ó, esse bebezinho aí, galera, dentro da barriga da mãe dele, tá vendo, ó? A gente vai viver a vida dele. Galera, já vai deixando de palavra secreta, ó, vou coisar pra ele crescer. Cachorro! E as primeiras pessoas a comentarem cachorro vão ganhar um belo conheceu, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão. Comenta o cachorro, ele vai nascer! Então, bora pro game! Galera, a primeira coisa que a gente vai precisar escolher aqui é se a gente vai ser um cachorro menino ou um cachorro menina, né? Macho ou fêmea. Eu, em homenagem aos meus cãezinhos Pimp e Picles, eu vou escolher macho, beleza? Bora lá! Olha lá, gente. Esse somos nós, né? Pelo visto. Vou colocar aqui o play. E eu vou deixar aí o nome, galera, do game no título e na descrição. Se vocês gostarem, eu volto. Porque Renatinha Games é assim, gostou, voltou, beleza? Olha lá, vamos ver o quê que... Olha que bonitinho! Galera, olha que maneiro! Eu acho que a gente vai escolher a nossa família. Tem uma família de um lado e tem uma família do outro. E a gente precisa escolher a nossa família, ó. Smith Family e Miller Family. E agora? Gente, nesse jogo, acontece assim. O que você escolhe muda completamente a sua vida. Igual no jogo da vida, gente. Por exemplo, eu escolho hoje estudar ao invés de brincar. Então, eu posso tirar uma nota muito maior na prova. Então, a minha família vai depender muito de quem eu vou escolher, galera. E eu tô muito na dúvida. Smith ou Miller? Ai, meu Deus do céu! Não sei, gente! Olha, como o menino de azul parece com o Rui, eu vou escolher a Smith, beleza? Porque ele parece muito com o Rui. Então, eu vou escolher aqui, ó. A Smith Family ficou toda feliz que foi escolhida. E agora ele tá falando assim. O que eu deveria... Que nome eu deveria dar pra você? Ele fala muito rápido, né, gente? É difícil de entender. Mas eu vou colocar Pinkles. Que é uma junção do Pimp com o Picles, beleza? Pinkles, ó. Done. Aí ele falou, seja bem-vindo, Pinkles! E começou a dançar. Eu gostei muito, gente. Olha só, gente. Ah, a gente tem que ir... Ah, meu Deus! Aumentando a velocidade pra ganhar mais moeda. Foi o que eu entendi. Porque não dá pra mexer o cachorro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tá fazendo, ó... Ah, a gente tá andando ali, galera. A gente vai chegar pra três meses de vida do Pinkles. E vamos ver o que ele vai fazer. Eita, engasguei, galera. Desculpa. Eu acho, se for igual o Picles, que ele vai destruir a casa. Vai ser a primeira coisa. Ó, vou dar o play. Tá vindo o Pinkles, tranquilão. E agora tá... Pup! On Shoes! Meu Deus do céu, gente. Olha só as opções que tem. Fazer xixi no meu pai. Pee on Father, que é da esquerda. Pup! On Shoes, que é fazer cocô no... Fazer cocô no sapato, gente. O Picles, ele é mestre em fazer isso. Uma vez o Rui foi colocar o sapato, o tênis dele. E tinha um cocô dentro. Ai, meu Deus do céu. E a outra, é ser um anjinho e fazer xixi no jardim. Gente, eu vou fazer igual meus cachorros fazem, tá? O Pimpão, o Pimp, ele faz certinho no jardim. Agora o Picles, ele faria o cocô no sapato. Então, eu vou fazer o cocô no sapato. Vamos lá. Ah, tá. Tem uns que só com anúncio. E tá dizendo que não tem anúncio. Beleza, então eu vou fazer o xixi. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Meu Deus, eu vou fazer xixi no meu pai, gente. Olha isso. Minha Nossa Senhora do céu! Xixi no meu pai! Olha a cara dele, gente! Da onde tá vindo essa água? Tá chovendo dentro de casa? Olha isso, galera. O cachorro fugiu correndo. Tá em câmera lenta. E ele tá correndo atrás do Pimpis Pimpis. Vai levar uma bronca. Ah, o que que é isso? Pra eu clicar na foto? Será que é pra eu fugir? Galera, eu não sei se pra clicar na foto era pra fugir. Ah, eu acho que eu perdi. Bora lá, galera. Eu coloquei aqui pra ir de novo. Eu só não sei se a gente vai voltar pros três meses. Ou se a gente vai direto, ó. É, a gente voltou pros três meses. Tá vendo, galera? Porque, pelo visto, realmente... Eu acho que a gente tinha que ter escolhido... Ou a gente tinha que ter escolhido o certo... Ah, não! Ó, mudou! Mudou, galera. Mudou. Beleza? Então, vamos lá, ó. Tá vindo... Gente, acho que tá vindo um ladrão. Tá vindo um ladrão, galera. Gente, entrou um ladrão na casa. E a gente é um cãozinho de três meses? Ah, não! A gente cresceu! Será que mudou pra seis meses? Eu nem vi. Acho que mudou, hein, galera? Ó, a gente tem que fazer o seguinte agora. Acordar os nossos pais ou atacar o ladrão. Gente, acho que meus pais vão acordar muito assustados. Então, eu vou atacar o ladrão. Beleza, galera? Vamos ver se vai dar certo, ó. Olha lá. Vou atacar o ladrão, hein, galera? Aí tem a foto, ó. Pra tirar. Ah! Peguei o ladrão, galera! Olha lá! Os pais acordaram assustados e eu peguei o ladrão. Olha que top! Conseguimos, galera! Então, bad dog! Ganhei de cachorro mal. Vamos agora pra próxima fase, beleza? Bora lá, galera! Vamos ver agora com quantos aninhos... Ó, vou clicar aqui pra gente mais rápido. Acho que a gente vai ganhar uma asinha. O que a gente ganhou, gente? Nove meses, beleza? Nove meses do Pincles. E vamos ver o que a gente vai fazer agora, ó. Ih, vai crescer mais, hein? Eu acho que ele vai crescer mais. Mais três meses. Ih, vai fazer um ano, então, galera. Será? Ó, mais três meses. Não era três meses, galera. Era mais três meses. A cada um que anda é mais três meses, beleza? Vamos lá, ó. Vou pôr o play pra gente ver o que a gente vai fazer agora. Já devo estar com um ano aqui, pelo visto, galera. Eu não sei o que é essa coisinha que fica voando. E tá mandando a gente... Ai, ganhamos um irmãozinho! Meu Deus do céu! Eles pegaram outro cachorrinho. E a gente tem a opção de atacar o outro cachorrinho. Meu Deus do céu! Anger Outburst. Ter um ataque, assim, bem brabão, raivoso. Ou brincar com um novo cachorrinho, gente. O Piclinhos, quando ele chegou aqui, o Piclis... O Pimp foi muito amigo dele. Brincou muito com ele. Foi muito bonzinho. Então, eu vou brincar, lógico, né? A violência não leva a nada. E o Piclis vai brincar com um novo cachorrinho, ó. Ah, tá brincando com o irmãozinho. Que coisa mais linda, galera. Ó, depois eu falo se eu tô gostando do game. Beleza, galera. Ganhei um Good Dog. E vamos pra próxima. Pra gente ver agora o que eu vou fazer com mais três meses. Ó, vou pôr pra correr, galera, que quando corre, ganha mais. Que isso, gente? Passa aí. Que isso? Quem são essas pessoas? Tem mais cachorrinhos aqui, ó. Você quer mudar a sua raça? Ai, que topzeira! Gente, que topzeira! Olha só. Então, a gente pode mudar a raça pra um Dálmata, pra um Pastor Alemão. Mas eu acho que esse cachorrinho do meio parece mais com Pimp e com Piclis. Então, eu vou manter. Mas pode mudar, tá vendo? Ó, você pode escolher uma dessas três, desses três cachorrinhos. Eu vou manter. Beleza? Vou falar que eu não quero trocar. Ah, não, ó. Eu mantive a antiga, galera. Ah, meu Deus do céu. Mas tá tudo certo. Beleza. Eu mantive a raça. Até porque senão eu ia ter que assistir o anúncio, né? E vamos lá, ó. Mais três meses. Aí eu já devo estar com um ano e meio, quase, né, galera? Vou pôr o play. Opa! E agora? Agora, estamos aqui com o meu irmãozinho e a minha família tá dando muita atenção pro meu irmãozinho e não tá me dando atenção, ó. Eu tô pedindo a bolinha, eu acho. Aí eu falo, get cuddles. Eu posso ficar com muita raiva, galera. Eu posso destruir a casa, porque eles estão dando atenção só pro pequenininho. Ou eu posso tentar e ganhar uns abraços. Get cuddles, né? Ganhar um cocinha. Eu vou tentar e ganhar uns abraços. Eu tô com ciúme, gente. Ou, por favor, gente, me ajuda aqui, ó. Vocês estão só tomando conta do outro cachorrinho. Vocês têm outro. Gente, isso é uma coisa muito importante, ó. Olha isso, que linda a família. Quando vocês vão ganhar um novo cachorrinho, vocês não podem esquecer do antigo de jeito nenhum. Toda hora eu esqueço de tirar essa foto. Eu, quando o Picles chegou aqui, eu dava ainda mais atenção de início pro Pimpão pra ele não se sentir esquecido. E hoje é óbvio, eu dou atenção igual pros dois, beleza? Então, vamos lá, vamos pra próxima. Ó, a gente tá crescendo muito, gente. Ai, gente, o que eu não vou querer ver é se esse cachorrinho, quando ele ficar velhinho, eu não quero perder ele de jeito nenhum, ó. Ó, é... What is dogs most... Ah, tem um quiz. Qual é o sentido, né? Mais forte do cachorro, né? Que a gente tem os sentidos de visão, olfato, paladar. Então, a gente tem que dizer qual do cachorro. É o cheiro, é a visão ou é a audição? Galera, o cheiro, primeiro, smell. Smell. Temos outro aqui, hein? Vamos ver se eu sei bem de cachorro. How many... Quantos dentes um cachorro adulto normalmente tem? 145 só se ele for um tubarão. 42? Não sei, gente. A gente tem 32, não é isso? Ou 26? Será que o cachorro tem mais que a gente? E agora, eu fiquei na dúvida se o cachorro tem mais que a gente. Se é 42 ou se é 26. A boca do cachorro é maior, pelo menos a do meu. Eu vou por 42. Acertei, galera. Tô indo bem no quiz, hein? Qual é o cachorro mais velho... Qual foi o cachorro que durou... Tipo, que ficou mais velho antes de morrer? Quantos anos ele tinha? 53, 17 ou 29? Gente, pimpão. Meu cachorro já tá com 14. 14 anos. E eu quero que ele chegue, pelo menos, na idade do mais velho, que eu acho que é 29. Ah lá, acertei. Gente, tô sabendo de tudo, hein? Tirei. Foi muita onda, hein, galera? Vamos lá, então. Olha, muito legal. Porque você vive a vida do cachorro. Tem o quiz do cachorro, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Tem o quiz do cachorro. Ou você faz escolhas sendo cachorro. Ah, é muito maneiro. Eu tô adorando esse game. Mais três meses e vamos ver o que a gente vai fazer, galera. Olha, tem alguma coisa aqui de escolher a casinha do cachorro também. Bem legal. Vamos lá. Play. Galera, ó. Ih, eu fugi. Eu tô vendo o meu pai com outra, é isso? Eu tenho a seguinte opção, ó. É isso mesmo, gente. Eu tô vendo o meu pai traindo a minha mãe com outra. Eu tenho a opção de atacar a mulher. O que é completamente errado, porque quem tá errado aí é meu pai. Eu tenho a opção de beijar a mulher, que não faz sentido nenhum. E eu tenho a opção de contar pra minha mãe. Eu vou contar pra minha mãe. Meu pai tá te traindo. Vou contar, ó. Vai lá, Pincles. Conta. Conta pra Renatinha. Vem, mãe. Vem, mãe. O pai tá com outra ali, cara. Corre aí, mãe. Tá aí, ó. Pagando de trouxa. Olha lá, ó. Conta aí. Vai dar ruim. Meu Deus do céu. A mulher saiu correndo. Minha Nossa Senhora. E eu ganhei mais um Good Dog. Eu vou jogar mais uma fase aqui, galera. Mas depois eu só vou continuar. Se vocês realmente gostarem muito, beleza? Aí a gente continua a vida aqui do Pincles. Vamos lá. Vamos lá, Pincles. Vamos lá no ossinho. No ossinho. Acho que eu vou ganhar um presente, hein. Que isso, galera? Eu acho que é um presente. O que a gente ganhou? Olha, eu ganhei uma roupinha, galera. Que legal. Topzera. Vamos lá. Vamos continuar pra mais três meses de Pincles. Pra ver o que vai acontecer. Corre, corre, menino. Corre. Mais três meses de Pincles, galera. E vamos ver o que vai acontecer. Tá ficando velhinho, né? Ó, vou pôr o play. Na praia! Ai, que top, galera. Pincles tá na praia. E a gente tem a opção de tomar um banho de sol, cavar, que seria errado cavar, tadinho. Ou nadar. O nadar, gente, a gente precisa assistir anúncio. Eu até gostaria de colocar nadar, mas a gente teria que assistir o anúncio. Então, vou cavar um buraco, que eu acho legal. O cachorro sempre cava buraco na areia, né, gente? Eu não sei porque que tá dando como uma coisa ruim, ó. Tô cavando. Ai, tá vindo areia pra todo mundo, galera. É por causa disso. Ó, tirei a foto, hein. Eu tenho esquecido de tirar a foto, galera. Meu Deus do céu! Galera, gostei ali. Ganhamos um bad dog. Eu tô adorando esse game de viver a vida de um cachorro. Mas eu preciso saber de vocês, se vocês estão gostando, beleza? Deixa aí muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Até o próximo game. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?